Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, acidente na BR-381 entre um caminhão e um carro. Desvantagem para a motorista e os dois filhos dela que estavam no veículo menor. Eles foram levados conscientes para um hospital da cidade de Ipatinga. Ainda na região, jovem de 12 anos é atropelada por um ônibus e morre no local do acidente. Coletivo estava desgovernado. Em Governador Valadares, comerciantes e moradores do bairro Santa Helena têm a rotina restaurada com ações da Polícia Militar. Em Teoflotone, mais de dez pessoas foram parar na delegacia de Polícia Civil. Já já eu te conto o motivo das prisões. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com, com barra TV Leste.